E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Kalf Dirty, Farnest Hour, vamos à segunda parte, série clássica aí do PS2. Vamos jogar com o outro personagem agora, acho que com essa mulher. Legal que os soldados sempre se apresentam. Ah, com a mulher com a sniper, ó. Tania Pavlovna. And in the chaos, I was separated from my parents. The next day, I was rescued by soldiers with the Red Army. I was 25. During my first skirmish, our squad was cut down, and I escaped into a collapsed building, where I took a sniper rifle off the body of a fallen comrade. My father's voice guided my aim as I cut down my first four Germans with that rifle. My skill was reported to HQ, and I was assigned as a sniper and sent to Stalingrad. I've been hunting Germans ever since. They took my family and my home, and I intend to take their lives. O cara, é bem complicado pronunciar sobrenome rosto, mano. Isso é louco. Você tem um choque claro, o que você está esperando? Uma explosão. Nós precisamos de algo para cobrir o som do rifle. E se eu shoot enough of these Germans, they'll send a tank to come looking for us. Then we'll need to cover our sapper on the street, so he can place a landmine in its path. This is it. Always try to shoot the officers first. Captain, sir! Let's relocate. We should move to a different way. We should move to a different way. Here's a good vantage point. Que aliado, acho. Aliado, acho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vamos, caralho. Porra, os caras se mandaram, mano. Tchau, tchau. Agora ele atirou. As caras estão me empurrando, eu não consigo me esconder. Ah, tá bom. Que mentira. Tiro de sniper, queimar upa e arrancar aquele braço dele fora. Mete a cara aí, vai. Meu Deus. E aí, vai. Podia ser aliado atrapalhando mesmo. Merda. Merda. Ah, posso ter duas armas, beleza. Agora vai ficar melhor. Tem dois caminhos pra seguir. E aí, vai. E aí, vai. Toma. Ah, eu vou descer aqui, ó. Tchau. E aí, vai. E aí, vai. Mais um. Excelente. Caralho. Caralho, mano. Caralho. Caralho, mano. E galera. dá pra levar no máximo quatro nas costas deixa ele lá nossa, pegou em cheio vou dar uma cura pra esse cara aqui, mano pronto é que errado, bro é que errado, bro não 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 Climb down the ladder, the factory is just past this hole in the wall. Caramba, perdi um monte de HP, caralho, acho que não era para ter pulado aqui, ah, eu tinha que ter descido aqui, puta merda, vou ter que dar a volta de novo, escuridão do troço. E aí 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 Estranho, 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 estranho. Há outro grupo de punhos! Ah, caralho! Ah, caralho! More dancer strikes to the right! Dancer strikes coming from the right! More dancer strikes to the right! Nunca pega, man! Meu Deus! Creo que wishpしました! Rem Anders baked sons! T 48 men! T 58 men! que merda quase sempre ela com a janela é a cara CMG 42 está arrebentando Ah cara, esse maluco fica mudando de rota sempre Olha o cara Vamos lá V 100% Tachitos Coral banter, para o lado esquerdo! Coral banter, para o lado esquerdo! Coral banter, para o lado esquerdo! Tanque o Banter Stri過! Coral banter, para o lado esquerdo! O ? munição, munição 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 mun 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 a cara tá muito lento na mira a cara é foda o trabalho é demais deixar o cara montar e aí no g42 e aí 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 inventaram a porta Tanks inimigos! Panzer IV, volta das escravidas! Tanks inimigos, volta das escravidas! Ah, tem até o grupo do tanque que pilota o tanque que tem que dar cobertura para ele chegar até aqui. Tentando um médico e ajudá-lo! Sentimento, eu sinto muito melhor agora. Tentando o tanque, vamos para sair! Aí sim! Essa missão é adrenalina, 10 minutos defendendo a posição. É isso aí galera, vou ficando por aqui, encerrando a parte 2 da série de Call of Duty Finest Hour. Obrigado a todos e falou! E aí Tchau! Tchau!